Pronto gente, eu sou do canal Eleandro Cordeiro, faço de tudo um pouco e gosto de fazer minhas coisas com alegria Cuidar da casa, cuidar do lado, porque também se você for cuidar do lado e não for cuidar todo dia A mesma coisa, você tem alegria minha filha, não dá certo, aí olha, eu danço, faço de tudo um pouco Eu gosto de coisa animada, aí olha, se você quer, se você quer, aí você vem E hoje a noite é nóis, eu danço também, gente, mais de 4 anos que eu danço num grupo de dança Aí eu achei bom dançar Oi minhas preciosas, tudo bem com vocês, gente? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Gente, hoje o meu almoço vai ser macarrão com carne moída, milho verde Gente, eu não coloquei creme de leite, eu tenho creme de leite, mas eu não gosto de creme de leite no macarronado Eu não sei porque, eu não suporto, tá? Mas tá aqui, ó, tá uma delícia, vai ser meu almoço hoje, né? Só isso É uma pimentinha também E temos aqui um ketchup, né? Que eu vou tá cortando Gente, eu comprei o ketchup, eu não reparei E ele é apimentado, então os meninos comeu de uns que eu tinha aqui pequenininho Né? Que eu usava aqui pro salgado, então ele comeu deles Esse daqui é apimentado, olha, ele é picante Tá, pessoal? Ó que delícia E antes disso, gente, eu quero indicar pra vocês aqui o canal, né? Da Eliana Cordeiro, gente, esse videozinho que vocês passaram aqui, né? Bem animada a ela, então eu quero que vocês vão lá Se inscrevam no canal dela, gente, pra fortalecer E ela tá com a hashtag, eu vim pela baianinha que eu vou ficar muito, muito feliz, tá bom, gente? E o link da... Ah, isso aqui é pelo de roupa E o link do canal dela, gente, vai estar na descrição desse vídeo e também na comunidade, tá bom? E fixado nos comentários, ó Se você quer divulgar seu canal comigo, é só me procurar no Instagram, tá bem? Eu vou deixar passando aqui, eu espero que hoje eu lembre de deixar passando aqui Porque eu esqueço, mas se não tiver aqui, tá na descrição do vídeo E vai estar também fixado nos comentários, tá bom? E os beijinhos vão ficar por último, né? Ó, gente, ó Ah, sim! Hoje o suco não é mancha por mão, não, pessoal O suco hoje é um suco de laranja, tá? Tá natural, da fruta, tá? É... Eu tirei ali no... Como é que chama? No processador não, gente No... Ou no espremedor, né? Eu tenho ali, ó, ele é 3 em 1 Ele é processador, liquidificador e... Espremedor, ó Ó E arde, viu? Hum Esqueci da minha... Queijo ralado, presta ali Não passa por aqui, pega o queijo ralado pra mim Oi? Queijo ralado, será que o meu? Eu já Então Peraí, gente, vou pegar o meu queijo ralado Então, gente, tá aqui o meu queijo ralado, né? Eu amo, gente, o queijo ralado, ó Gosto muito Gente, quem lembra, né? Quando a gente dá... Quando o filho é pequeno, meu filho pelo menos dá sim, né? Que a gente dá macarrão E eles metem a mãozinha, né? Aham Muito bom Ó Ó Gente, hoje Você sabe o que horas são? Mais de uma hora da tarde Hoje aqui foi o dia do eu lavar o banheiro Ela fascina, sabe? Tirar pó do meu painel Arrastar sofá, painel, limpar No dia do eu lavar a roupa Aí eu me atrasei um pouco Tenho um monte de roupa Hum Ai, que delícia Gente, eu sou fã do macarrão Lavei roupa Eu tenho um monte de roupa ali no varal já Então eu fiz uma coisinha mais, sabe? Mais rápido Hum Gente, eu vou contar pra vocês aqui, ó Depois eu mando um beijinho, tá? Gente, eu já contei Já apaguei os micos aqui, né? Ô Quem já apagou o mico aí, gente? Eu uma vez, né? Eu cheguei num bar Fiquei bebendo, cara, do lado de fora num bar, né? Aí eu depois me dei vontade de ir no banheiro Hum A gente, você não tem noção Mas tá uma delícia Esse macarrão, ó O do marido tá ali, gente Eu separei o molho dele E aí quando ele chegar, né? O mistura quentinho E ele come na hora Hum Nossa, depois de uma faxina Roupa Dá fome, né? Hum Aí sim, né? Vamos lá Aí Eu peguei e me dei vontade de ir no banheiro, né? Pã Entrei no banheiro Né? Fui fazer xixi E quando eu vim de lá pra cá, gente Do banheiro Aí O bar era assim, né? Tinha a parte dentro E tinha a parte fora Aí eu saí Né? Vim do banheiro lá pra cá Passei pela parte de dentro E vim cá pra fora, né? Quando eu tava bebendo Com minha tia até Hum Eu tô vendo um olho Outro olho Um olho Outro olho Um rio Outro rio E eu sem entender nada E quando eu chego perto da minha tia É que eu vou sentar Adivinha Minha roupa Eu tava de saia Hoje em dia Eu nem Deixa eu ver Se eu tenho alguma saia Não tenho, gente Nenhuma saia Mas eu já usei muito saia na vida, né? Aí Ó Montando aqui o suquinho Mais um pouquinho de suco Minha saia, gente Ela tava com a ponta Da saia Pregado na Em cima Na parte de cima Assim Na calcinha Em cima Aqui atrás, né? Pregada E minha bunda Tava toda de fora Toda, toda, toda Na hora que eu acho que eu não Abaixei pra Pra fazer xixi Quase eu mordo o meu dedo Que fome desgraçado é essa? Que misericórdia Hum Mas assim não dá, gente Hum Aí Aí minha tia pega e fala bem assim Ô, ô Ô, Kátia Pera aí Vira aí Quando ouviram A saia toda pegada Assim E a boca de fora Todo mundo rindo Eu só entendi De quê Mas ninguém foi capaz De dizer pra mim Que Moça Ô, sua bunda tá aparecendo Ô, sua saia tá lá em cima Não E eu pagando o maior mico Achando que eu tava bafando, né? Vindo banho de lá pra cá Achando que eu tava bafando, né? Tava no barzinho Tomando cervejinho De rolê Hã? Aqueles rolê da vida Na verdade Paguei o maior mico Oi, o mundo viu minha bunda E as belas, né? Olha as belas, né? Ai, esse tempo bom Não sei o que eu saia curtir Não me arrependo, não, gente No meu tempo de solteira, não Nada do que eu fiz Nada Do que eu fiz no meu tempo solteira Me arrependo Eu me arrependo Do que eu deixei de fazer Nunca eu fiz, não Nada Já bebi Já fiquei baby Já chorei Já dansei A melhor fase da minha vida Era quando era sozinha Pronto Ai, gente Deixa eu falar pra vocês Eu ganhei um pix Ontem Não vou dizer quem, né? Porque eu não tive permissão Mas que Patrocinou meu almoço Né? Podia ser de hoje Da manhã Do dia que eu quisesse fazer, né? Patrocinou Com carne Ou frango O que eu quiser comprar Tá? E com a cervejinha também E Eu vou estar fazendo No domingo, tá? Vou estar preparando Aqui o almoço Aqui pra nós domingo E você já sabendo, né? Pra vocês aí Que é um almoço patrocinado, né? Quem quiser patrocinar almoço Aqui pra baianinha também Pra comprar uma quentinha Pra, sei lá Alguma coisa, né? Pra fazer diferente Aqui pra vocês aqui Eu que gosto de me acompanhar Meu pix, gente Sempre tá na descrição do vídeo Também fixado Nos comentários também Aqui, tá bom? E Assim, gente Eu coloco Ai, porque baianinha Tá pedindo Não, gente Eu não tô pedindo, sabe? Nada As pessoas me dão Porque as pessoas Querem me dar mesmo Sabe? Querem me ajudar E o que levou Eu botar meu pix Na descrição do vídeo E tá deixando nos comentários Porque toda vez que eu faço live Eu faço live Ontem eu não fiz live Mas eu faço live Os dias as pessoas entram E ficam Baianinha, cadê seu pix? Passa seu pix Me dá seu pix Então eu nunca, sabe? Eu não consigo Colocar o pix na hora Na live Então eu sempre coloco, né? Tem canal aí Com um milhão de inscritos Que deixa o pix, né, gente? Porque baianinha aqui, né? Não chegou nem a 100 mil Não pode deixar o pix, né? Então eu deixo, né? Então sempre aparece Essa pessoa de bom coração Me chamou lá no Instagram E aí patrocinou meu almoço, tá bom? Tô muito feliz Pra você aí, ó Muito obrigada Só gratidão, tá bom, meu amor? E é isso, gente Aí o almoço vai estar saindo ainda Eu vou ver ainda O que eu vou estar comprando, tá? Então vamos lá Pros beijinhos de hoje Né? Os beijinhos de hoje Vai pra É Pra Edson E Maria Eduarda Edson e Maria Eduarda Um beijo, meus amores Também vai pra Aldar Ou Alpa Descer Não sei falar direito Né? Um beijo pra você Alpa Descer Pra Jaqueline Borges Um beijo, Jaqueline Borges Pra Cristiane Da Silva Santos Né? E ela quer beijo Pra suas filhas também, né? A Samara e Samile E pro esposo dela, Alex Alex, ó Um beijo, Alex Né? Um beijo pra Samara E Samiele Um beijo, né? E pra você também Cristiane Um beijo, meu amor Né? Também vou mandar um beijo aqui também Pra 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 Manuela Mariano Manuela Mariano, ó Um beijo, minha flor Também vai pra Jose de Porto Alegre Né? Um beijo Jose de Porto Alegre Pra Vanessa Fernandes Um beijo, Vanessa Também vai pra Josilene Mariano Em Campo Alegre Goiás Um beijo Josilene Um beijo, minha linda Também um beijo vai para Para Cailane Juscelene E Irã Um beijo, meus amores Né? Um beijo pra vocês Eles são De Vitória da Conquista Conterrânea Bahia Muito obrigada, meus amores Ó Muitas obrigadas a todos Pra todos vocês aí, né? Eu agradeço a cada um de vocês De todos os estalos, né? Dos estalos da Bahia Minha terra, né? Dessa terra, né? Natal E pra todo mundo, gente, tá? Com gratidão A vocês aí Baianos aí também Que tá chegando E tá Ajudando aqui a Baianinha, tá, gente? Ajudando aqui sua conterrânea Muito obrigada a cada um de vocês, tá bom? E também, gente O beijo vai pra Ranúzia Turino De Cuiabá, Mato Grosso Ranúzia Turino, ó Um beijo, meu amor Pra você em Mato Grosso, tá? Em Cuiabá, Mato Grosso Pra Grazi Conceição Grazi Conceição, meu amor Um beijo pra você Tá bom? É Pra Agora tem uns aqui Nome complicado É, mãe Um nome aqui complicado Mas que eu vou tentar ler, tá? Se eu não conseguir ler Desculpa Porque A Baianinha é malfabeta Fazer o que, né? Pra Baianinha tudo assim ao vivo Tudo real Tudo real, né? Se ele levantar e eu vou Roltar Então vamos lá O beijo também vai pra Pra Gi Rapini Gi Rapini Um beijo Também vai pra Dani Albuquerque Um beijo Né? Dani Albuquerque Minha fã número 1 Muito obrigada, meu amor Né? Ela colocou que é minha fã número 1, ó Muito obrigada, meu amor Também pra Paulo Car 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 Pestem Não sei se é assim Me perdoe, Paulo, tá? Só não soube falar Seu nome direito Tá bom? Um beijo pra você também Meu querido E pra Rita de Souza Rita de Souza, meu amor Um beijo pra você Gente, os beijos Os beijos desse Foi daquele vídeo Da salsicha Com Da salsicha Com Macarrão Que eu tô comendo Eu lembro daquele vídeo Então eu peguei os beijos De lá hoje Daquele vídeo É porque Eu sou assim Eu vou passando em vídeo Por vídeo, tá bom? Aí amanhã Vem do vídeo Do Eu não lembro direito Não sei se foi o Franco Que eu fiz Alguma coisa assim, né? Aí vai vir E aí vai vir O de antes de ontem Ontem O de hoje E aí assim, gente, né? Se você deixou O nome de vocês aí Pedindo um beijo Em qualquer vídeo desses aí A Baianinha vai tá mandando Tá, gente? É porque Eu vou mandando assim Não sei se vocês entendem Eu vou em um vídeo Aí aqueles mais atrasados Aí vou mandando Mandando até chegar Nos mais notas Tá bom, gente? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá? Hoje o almoço da Baianinha Foi um almoço mais simplesinho Tá? Porque hoje foi o dia De muita correria aqui Muita coisa pra fazer Né? Sabadão chegando Mas eu não deixo De trazer o vídeo pra vocês Tá bom, gente? Não esqueça de ir lá no canal Que eu indiquei pra vocês Não, tá bom? Vai lá Coloca o rasteelinho Pela Baianinha Que eu vou tá lá bizoendo Tá bom? Então é isso Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Meus amores Beijo, meus queridos Tchau 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 Tchau